Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nobre Motorsport e hoje eu vou tirar a sua dúvida se vale mais a pena a gente adquirir um VCDS da marca Rostec ou o cabo que tem o programa Odis ou VAS, o VAS Odis, muito famoso e conhecido no mercado. Primeira coisa, eu vou pontuar algumas coisas aqui para vocês, dizendo para vocês o que vale a pena, o que não vale a pena sobre um cabo e outro e muita coisa vocês vão se surpreender aqui nesse vídeo porque tem muitos pontos onde as pessoas não falam sobre o cabo Odis, muitas pessoas não explicam e até mesmo a gente não consegue encontrar muito conteúdo sobre o Odis na internet. Então, vamos lá pessoal. Primeira coisa para a utilização, para quem vai trabalhar com isso ou simplesmente comprar para usar como hobby, conhecer o programa, utilizar isso. Primeira coisa, o cabo do VCDS, o tamanho do programa dele, quando vocês entrarem no site, se vocês quiserem até entrar para confirmar, dá uma entrada lá, é www.hostec.com vocês vão entrar lá e vocês vão ver que a versão mais atualizada, mais nova, ela pesa para baixar 48 MB ou seja, é um programa muito, muito pequeno e o tamanho desse programa não é nem zipado, ele é um programa completo. Então, ele é 48 MB. Já no caso do Odis, o Odis ele pesa em média de pelo menos 570 MB, ou seja, ele é pelo menos 10 vezes maior do que o programa do VCDS ou seja, para você poder rodar um programa Odis, você tem que ter um computador que tenha memória melhor, que tenha um processador melhor então, normalmente o Odis, o programa Odis, ele é muito mais pesado do que o programa do VCDS além dele ser mais pesado, o computador exige que você tenha um computador que você invista em um computador mais caro para poder rodar esse programa e mesmo assim ainda ele pode travar, ele pode demorar mais tempo para conseguir fazer uma leitura de um carro, tá bom? Então, vamos lá. O próximo passo aqui que eu vou falar para vocês é qual a programação, qual o programa roda mais liso, tá? Então, deixando claro para vocês, o programa do VCDS roda mais liso em qualquer computador, tá? Lógico que não um computador de 20 anos atrás, mas o programa do VCDS ele roda muito mais fácil em qualquer computador e o Odis vai te dar muito mais trabalho, vai ser muito, provavelmente vai travar várias vezes, provavelmente vai demorar muito mais tempo para você poder fazer o escaneamento de uma central. Facilidade de encontrar cursos. Curso de VCDS, a gente já tem curso no mercado e a gente tem muita coisa, a gente tem fóruns falando sobre VCDS inclusive a própria marca fabricante da Rostec, né? Que é a fabricante do cabo do VCDS, eles têm um fórum próprio deles para quem tem cabo, para poder acessar, inclusive se você tiver algum problema com, vamos supor, você fez um escaneamento de uma central aparece um código e você não sabe o que é se você tem um cabo original, você pode mandar uma mensagem para a Rostec e eles te respondem dizendo para vocês qual é aquele código de erro, qual é aquela falha do carro já no cabo Odis, a gente não tem para quem enviar, a gente não tem fórum para a gente pesquisar a gente não tem no cabo Odis, no caso, uma marca específica para a gente entrar em contato a gente não tem nada, tá? então o cabo que utiliza o sistema Odis, ele é um cabo onde a gente não tem nada nada, nada, nada então é você e você, não tem mais ninguém para que você possa correr atrás, tá bom? uma coisa muito importante o cabo VCDS, ele é fabricado pela Rostec que é a marca original que fabrica o cabo inclusive eles têm site oficial na internet eles têm Instagram oficial, eles têm muitas outras coisas inclusive fórum oficial da própria marca já o cabo Odis, uma das coisas nas minhas pesquisas que eu fiz esses tempos que eu achei muito, mas muito estranha de verdade é que ele é um cabo onde você não encontra nenhum site da marca oficial de quem fabrica esse cabo então, ou seja, você compra o cabo no Mercado Livre ou em qualquer outro lugar na internet, seja da China, seja de qualquer lugar você não encontra se eu estiver falando besteira, eu peço que vocês me corrijam e comentem aqui embaixo que isso vai me ajudar, porque eu não sei de tudo mas eu queria que vocês pesquisassem Odis, marca oficial, site oficial qual é a marca fabricante do Odis vocês não vão encontrar eu procurei de tudo que é jeito na internet não encontrei a marca oficial que poderia vender o cabo oficialmente como original, tá? e o programa também, eu pesquisei para saber quem foi que desenvolveu o programa ou quem ainda desenvolve o programa e faz as atualizações e também é algo que não aparece em lugar nenhum então, ou seja, se você comprar o cabo e ele estiver com defeito você só tem como recorrer à própria pessoa que te vendeu se você quiser correr atrás do fabricante, não tem não tem site oficial o programa, vamos supor que saiu uma atualização nova do programa você foi lá e comprou o cabo novo beleza, comprei o cabo novo tá, deu problema na minha central o programa novo deu besteira veio zoado, veio um software estranho pra quem que eu vou reclamar? do Odis não tem pra quem reclamar do VCDS a gente tem a Rostec que é a fabricante do cabo o VCDS ele suporta toda a linha do grupo Volkswagen o Odis também, ele consegue ter acesso a todos os carros do grupo Volkswagen então pra quem não sabe o grupo completo Volkswagen eu vou citar algumas marcas que fazem parte mas não vou citar todas mas basicamente a gente tem como principal que a gente utiliza aqui no Brasil tanto o VCDS quanto o Odis para as marcas Volkswagen e Audi porém eles também dão acesso a Porsche, Lamborghini, Bente, Bugatti, City, Skoda e mais alguns outros que são do grupo Volkswagen tá bom? códigos para acessar as centrais bom, vamos lá o VCDS a gente consegue os códigos muito mais fácil porque a gente tem muito mais conteúdo na internet inclusive a gente tem o nosso curso aqui do canal de VCDS pra toda a linha Volkswagen ou até mesmo pra se você quiser comprar só do seu carro específico vocês conseguem comprar já a gente consegue ter os códigos de acesso das centrais pra poder realizar as modificações já no caso do Odis a gente não tem esses códigos esses códigos a gente tem que pagar por eles pra poder ter esses códigos e não é um código que assim quando você paga a pessoa te dá o código e fala ó, tô aí, usa pra sempre não você paga um terceiro que você também não é a marca original do cabo não é a marca fabricante do produto do sistema, do programa e eles vão entrar via acesso remoto vão colocar esse código sem que você tenha acesso a saber qual é esse código pra que você possa fazer ativações tá, então é assim se você for ativar 10 carros você vai ter que pagar 10 vezes pra um cara que você nunca viu na vida que vai te passar que vai colocar um código pra você pra que você possa ter acesso e esse código ele varia ele pode ser um código que às vezes você pode pagar por um código que dura 24 horas você pode pagar por um código que dure ali um mês ou até um ano só que tudo isso tem um preço já no custo do VCDS não no custo do VCDS você compra o cabo e você tem lá tudo pra você poder utilizar você tem os códigos que você pode ter acesso você é sempre o mesmo código ele não altera tá, então se você vai entrar numa central de uma central eletrônica 09 o código é sempre o mesmo ele não vai ser alterado e não é difícil de achar o problema é que o Odis além de ser impossível de achar porque eu já entrei em contato com várias pessoas que trabalham com isso e todas elas dizem ah, a gente tem que pagar um cara pra esse cara fazer liberar esse código na central do carro pra que a gente possa reprogramar esse carro então quer dizer essas pessoas que trabalham há anos também não tem acesso a esse código tem que ficar dependendo de pessoas que tem o código e ficar pagando toda vez então querendo ou não eu vejo que não é algo vantajoso trabalhar com Odis ou VAS em relação ao VCDS tá quais idiomas cada sistema suporta né no caso do VCDS a gente tem o idioma inglês que é sempre o programa mais atualizado e o em português que não é português brasileiro ele é português de Portugal mas dá pra entender sim e ele é muito bom então a gente tem inglês e português e deve ter alguns outros idiomas também já no caso do Odis a gente tem inglês a gente tem português Brasil e a gente tem mais uma porrada a gente tem chinês russo alemão dentre muitas outras então o Odis na questão de idiomas ele é mais avançado do que o VCDS tá então isso é um ponto a mais um ponto de vantagem pro Odis custo de compra bom vamos lá custo de compra é algo que a gente tem que saber avaliar muito bem um cabo de VCDS a gente tem dois modelos do mercado cabo de VCDS original hoje em dia vocês podem adquirir diretamente no site do fabricante porque eles tem site do fabricante original que é a Rostec que você pode comprar no site de Portugal que vai ser em euro a compra ou no site americano que vai ser em dólar tá se você for comprar e converter em euro em dólar com dólar de hoje vai dar em média de R$3.500 a R$4.000 num cabo original que você tem atualizações de graça pra sempre se você for comprar um cabo que não é original que ele é falso você vai pagar ali na média num cabo que obviamente dê acesso a todos os carros mais novos porém esse cabo não será atualizado tá você vai pagar ali em média de uns R$1.000 então você vai ter uma boa economia mas você também vai conseguir ativar muitas coisas que um cabo original ativa porém você não vai poder atualizar esse cabo agora vamos pra parte do Odds o Odds toda vez que sai um software novo você tem que pegar aquele cabo que você tem jogar ele fora e comprar um cabo novo já no caso do VCDS não você sempre vai atualizar de graça e não vai ter custo nenhum já na questão do Odds como é que funciona eu julgo como não valer a pena pela questão de que toda vez que sai uma versão nova você tem que jogar o cabo fora e comprar um novo instalar de novo um programa ele não é atualizável automaticamente nem é de graça e toda vez que você for fazer uma codificação você vai ter que gastar dinheiro pra pagar alguém pra te liberar a senha no módulo do carro pra que você possa fazer a modificação então o cabo do Odds ele custa ali em média hoje em dia se vocês forem procurar em média de R$700 até uns R$1.200 o cabo com o programa porém você julga como ah beleza é mais barato do que um cabo original sim só que se toda vez que você for mexer num cabo você tiver que ficar pagando essa licença pra poder mexer na central as licenças elas variam muito varia de R$100 a R$250 a R$300 aí você imagina pô vou mexer em 10 carros nesse mês os 10 eu vou pagar a licença de R$250 pô os 10 carros já saiu R$2.500 aí você tem que cobrar muito mais caro o serviço pra que você possa ter essa senha de acesso e só no mês você vai gastar R$2.500 então é o valor do cabo mais R$2.500 pra você poder utilizar o Mods já no caso do VC10 se você comprou o cabo de hoje em diante você tem atualizações free as senhas de acesso você pode usar sempre a mesma e você pode atualizar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos e mexer em quantos carros você quiser dentro do mês que você não vai ter que ficar pagando essa senha de acesso tá então na questão monetária de custo-benefício o VCDS ele é muito melhor do que o Odds inclusive nada vai mudar minha cabeça até que alguém me diga que existe uma marca fabricante realmente do Odds que tem a site oficial do cabo e que tenha tudo lá bem explicado sobre o cabo porque eu não encontrei nada e se vocês souberem qual é a marca realmente fabricante oficial manda o link aqui embaixo pra mim que eu quero entrar e eu quero conhecer a marca e também quero conhecer o produto e ver que realmente esse é o produto ele tem um site oficial ele tem um respaldo pro comprador ele tem muitas coisas eu não estou falando mal da marca não estou falando que a marca é ruim que o cabo é ruim mas eu estou pontuando as diferenças de um cabo pro outro e segundo as minhas pesquisas eu não encontrei marca oficial do Odds é uma das diferenças que eu acho legal do Odds que ele digamos se sobressai sobre o VCDS é o VCDS ele tem um cabo que é o Rex V2 que ele é só com fio tá e a gente tem o modelo Wi-Fi que ele é com fio e Wi-Fi sem fio também porém tem custos diferentes tá o Wi-Fi ele custa muito mais caro porém eu prefiro trabalhar sempre em qualquer carro com cabos que são conexão via fio porque a conexão via fio ela não tem perda de dados já na conexão Wi-Fi pode ter uma interferência pode ter alguma coisa pode cair então eu prefiro comprar o cabo que é mais barato da Rostec que é o Rex V2 que é um modelo que é via cabo que eu prefiro do que comprar o via Wi-Fi já na questão do Odds o cabo quando você compra ele já vem com as duas opções esse próprio cabo que é um cabo só ele já vem com Wi-Fi e já vem o via cabo então você tem essa vantagem que você comprando o Odds você já tem as duas opções ali para que você possa utilizar tá bom? bom uma das coisas muito importantes aqui que a gente vai falar agora é a parte de reprogramação no caso da ECU para ganhos de potência tanto o VCDS quanto o Odds eles são bloqueados a gente não consegue de forma alguma fazer a reprogramação numa central do carro para que a gente consiga extrair mais potência ou seja, o remap que todo mundo paga numa preparadora tá? o Odds ele não te dá esse acesso e nem o VCDS te dá esse acesso então se você pretende comprar para utilizar para essa finalidade você não vai conseguir tá? ele é um cabo os dois cabos não funcionam para isso não foram criados nem feitos para essa funcionalidade bom agora vamos lá a gente vai colocar aqui alguns pontos ponto a favor do Odds bom o ponto que eu vejo como a favor do Odds é que ele tem muito mais línguas que ele consegue inglês, português alemão, russo e dentre outras línguas que a gente tem no mercado ele consegue ter acesso praticamente a todas ele tem quase que suporte para todas as línguas porém para a gente aqui no Brasil não faz tanta diferença e ele é um ponto em relação ao VCDS porque o VCDS não tem ainda para todas as línguas praticamente mas o Odds tem mas é um ponto caso você seja russo que você fale russo que você fale outros idiomas a não ser o português então é um ponto para eles no geral porém no específico para o Brasil não é ponto porque para a gente a gente tem o VCDS também em português e em inglês programa mais fácil e intuitivo de mexer qual o programa que a gente vai olhar e vai entender mais fácil e vai ser mais intuitivo de mexer bom isso é um ponto para o VCDS porque ele é um programa que ele é mais fácil mais intuitivo tudo ali já é mais claro para que você entenda já o Odds ele é um programa totalmente mais difícil da gente entender da gente mexer da gente saber onde a gente está indo o que nós estamos mexendo e o VCDS não o VCDS é tudo mais facinho ali para que a gente possa entender e fazer as ativações pontos agora que eu vou falar o Odds ele não tem um site oficial para compra da própria marca então isso é um ponto contra ponto a favor do VCDS o cabo Odds ele toda vez que você tiver uma atualização você tem que vender ele comprar um novo com um software novo então isso é um ponto a favor do VCDS da Rostec porque toda vez que sai um sistema novo você pode atualizar e pode manter o seu cabo outros pontos aqui que a gente tem que ver o Odds ele não tem site de fabricante então isso é um ponto muito contra porque você não tem para quem reclamar não tem como entrar em contato não tem como pedir ajuda não tem como pedir nada já o VCDS sim inclusive o VCDS tem um fórum da própria marca da Rostec e o Odds não vamos lá para quem é indicado o uso de VCDS bom o uso de VCDS ele é 100% indicado para pessoas que querem fazer ativações assim como ativar desativar o apito do cinto de segurança ativar o apito do alarme colocar 30 cores na central multimídia do Jetta quer ativar o botão do start em ignição para que ele fique piscando para essas ativações e para também fazer leituras de erros da central e apagar erros o VCDS ele é muito indicado então se é isso que você procura se é isso que você quer trabalhar ou se é isso que você quer no caso ativar no seu carro no seu próprio carro em casa o VCDS é o mais indicado de todos agora para quem que é indicado o Odds o Odds eu vejo muito como um cabo que a gente a finalidade dele que eu veria para que possa ser utilizado realmente seria a finalidade de por exemplo o carro estourou o airbag a gente precisa colocar um airbag novo e precisa resetar o módulo do airbag ou esse carro pegou água no módulo do airbag pegou água no módulo do ABS a gente precisa tirar esse módulo e substituir por um novo aí sim o VCDS ele não te dá esse acesso e aí sim eu acho que seria necessário realmente trabalhar com o Odds mas isso não é a realidade da maior parte das pessoas que estão aqui no canal que assistem que querem aprender e saber sobre programação de VCDS essa parte é uma parte mais de digamos recuperação de um carro recuperação de um módulo então por exemplo ah o carro pegou enchente tem que trocar todos os módulos beleza o Odds vai fazer o serviço porém você vai ter que pagar a senha de acesso para alguém para que você possa reprogramar todo o sistema do carro para que ele aceite aquele módulo novo de ABS para que ele aceite aquele módulo novo na questão de não só de ABS mas de airbag dentre outros módulos que a gente tem ali o modo eletrônico o modo de instrumentos então isso é algo que foge muito do que as pessoas realmente a grande parte procura de ativação então eu não recomendo que vocês comprem o Odds a não ser que vocês vão utilizar para a finalidade realmente de mexer em módulos e querendo ou não o custo do Odds ele é o custo mais barato porém você não tem nenhum respaldo da marca fabricante porque eu não encontrei você não tem nenhum respaldo do sistema que foi criado para utilizar ele então é muito mais difícil de entender usar aprender e você não tem para quem recorrer e eu peço mais uma vez a vocês se tiver alguém que estiver assistindo e entenda muito sobre Odds entre em contato comigo deixe o telefone que eu quero tirar muitas dúvidas porque a minha ideia é fazer vídeos e ajudar todo mundo tanto com o VCDS quanto com Odds tirar as dúvidas e até mesmo eu faria se eu pudesse um curso de Odds porém eu preciso ter essas informações eu preciso ter alguém que saiba 100% que seja da própria marca fabricante que entre em contato e diga olha a gente vai te dar todo o suporte vai te ensinar tudo vai te dar um curso para que você entenda e aprenda e possa passar isso para o seu público do canal certo? para poder passar com certeza absoluta para vocês então se esse vídeo tirou dúvida de vocês e vocês ainda ficaram com dúvidas comenta aqui embaixo para a gente qual é a sua dúvida se você entende mais do que eu ou tem coisas que eu falei que vocês acham que entendem mais do que eu peço que vocês comentem aqui embaixo também para a gente tá bom? que isso vai ajudar muito porque eu aprendo muito com vocês e vocês aprendem muito comigo também é sempre uma troca de conhecimentos e se você gostou do vídeo e ficou até agora curte ele comenta e compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal que a gente precisa muito de vocês sempre assistindo para que a gente possa sempre produzir mais conteúdos e fazer o canal crescer cada vez mais beleza pessoal? é isso aí grande abração a todos tchau tchau